Que sabe? Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo aí mano, vai que isso? Vai que isso, vem tranquilo, vem tranquilo Fala meu querido, tudo bem com você? Sou eu Cosminho, seu amiguinho Estou aqui no meu momento melhor da semana, que é onde eu só sento e dou risada com você Meu mento desvergonha ali da TV e vamos lá ué O Geoji está por aqui, está pedindo um abraço para os alvirubros da Imbiribeira, Kikozinho branco e lindo É, um abraço aí para a galera da Imbiribeira Kikozinho branco e lindo Rapaziada lá da Baixada, o Kikozinho branco, todo mundo acompanhando o jogo Santos, diz ele aí O cara botando o bracinho Gê na hashtag Sanchis, você é no Premiere Para todos que acompanham de Cachoeiro, Guilherme Costa, pessoal lá da mecânica Simas, Simas Turbo Está bem ligadinho aqui, mexendo nos carros aí, cuidado, hein, para não desregular nada Cuidado aí, corre bimboca Está muito aqui atrás e aceitando essa marcação pressão Beija a minha rola, dale Grêmio Beija a minha rola, cara São João Predo, é isso? Está mandando aqui meus parabéns a Belém Isso vai ser bom, bota uma frase média, mas não muito grande Mas também não é muito curta para o checador não ler tudo E bota o finalzinho ali, ó, voilá Rainha do brega, do carimbó e do açaí Um abraço dos amigos, Kiko, Zinho, Branco e Lino Muito obrigada, João, pela parte Agora tem aqui um cidadão que está no YouTube, olha lá, Luciano FSHD 2012 Manda um abraço para minha tia Paula Paula Tejano Paula Tejano É aí mesmo? Então tá aí, ó FSHD 2012 Abraço aí, fala o teu nome FD será FSHD 2012 Caio, manda um abraço para minha tia Paula Tejano Então tá aí O cara repete três V, é para ter certeza Aí um abraço para Paula Tejano aí, beleza? O Pau Erguido está dizendo que se o Firmino jogasse... Não, não Não, o Pau Erguido está dizendo Não, não O Pau Erguido está falando Tua sombra é a filha e está fora Não Ah, minha gente Por que tu não falou que não podia? Foi muito rápido Ah, meu... Ou seja, é tudo armado É escanar Eu estou contabilizando, é a quarta E sempre variando, né? Sim Sim A família Power eu nunca tinha visto Família Power Família Power A família Power Ah, sacanagem, hein, Vitão Botaram no telão para ela E não foi acidente Isso passou por um filtro ainda Isso passou por um filtro ainda Que filtro que passou esse? Dá uma boa chacoalhada nele Aqui dentro Pimenta, boa noite Manda abraço aí Para nós da Vila Renovação Cuca Beludo Cuca Beludo Cuca... Cuca Beludo Ficando sacanagem, tá vendo? Ah, Neide Ele adorou Gente Ah, não Na TV Rio Verde o pessoal faz a festa, hein Tá de brincadeira, né? Abraço, Deide Costa Assistindo aqui em Ponte Funda Ele deu de costas assistindo ainda Deide Costa É Deide É... Tá mandando Ah, Deide... Deide Costa Deide Costa? Da Pituba O que eu faço aqui? Eu seleciono a pessoa que mandou isso E bloqueio Ah Podando os humoristas da nossa terra Aí a pessoa vai dar de costas mesmo Você tem um boneco aí para quê, Fina? Para fazer graça, não? Agora vamos lá Manda um abraço aqui para a mecânica Simas Turbo Todo mundo assistindo vocês aqui O Lucas Abreu Ah, eu errei Dessa vez eu caí Dessa vez eu caí Simas Turbo Vou até repetir Caí pela primeira vez, gente Eu tava com dinâmica Eu tava fazendo mal de rica Não, não 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 Meu, esse aqui é o mesmo programa que lançou essa pérola Uma vez o cara no ônibus falou assim Nossa, uma mulher dessa Dá vontade de levar pra casa Trancar na jaula E dar uma comida no buraquinho Eu falei Ah, o que que é? Meu Deus, menina Dá comida Pela grade Pela grade Meu Deus Dá comida pela grade Da jaula Caraca Eu falei Não, é tudo que eu queria O perfil South America Grêmio Diz que ele e a avó Elma Maria em Vivara Grande no Rio Grande do Sul Vivara Grande é muito bom Estão ligados na Comebol TV Elma Maria Obrigado, obrigado Elma Maria de Vivara Grande Que ele e a avó Elma Maria em Vivara Grande no Rio Grande do Sul E agora o pau vai comer de quina Valeu aqui o Jefferson Matos Manda um abraço pros meus parças de pelada O Kiko Uzinho E tem mais um nome aqui O Kikozinho O Lindo E agora deixa eu aumentar aqui, tá? Numa tela reduzida Só pra explicar, né? E o Pran Valeu Kikozinho Lindo e Branco Os amigos aí do Jefferson Matos Que estão ligados aqui junto de nós Na Debrun Que Kikozinho Lindo e Branco Todo mundo É, galera, com a gente Manda um abraço pra mim O Power Guido Grande abraço, Power Grande abraço pra você Aí o pessoal acompanhando com a gente Todo mundo aqui É, brincadeira, hein? Me pegaram Acontece Me pegaram Me pegaram O Power Guido Power Guido Power Guido Power Guido Manda um abraço pro Power Guido Pô, Power Guido Sempre presente O maior fã do esporte brasileiro Se chama-se Power Da família Guido Eu vou matar os caras ali E vai ser 58 a 0 É, isso aí é sacanagem Sacanagem Me pegaram, hein? Sacanagem Sou muito fã de vocês E minha mãe também Manda um beijo pra minha tia Ela chama Tia Romba Opa Por quê? É apelido? Tia Romba Opa O MSN, olha só Gente Que loucura, né? Tão moderno e tão antigo Ao mesmo tempo Eu acho que ele não escreveu certo aqui E manda um beijo pro meu amigo Manda um abraço pro meu amigo É o Simas ou é o Power? Gu, bem-ga-dura Que é isso? Ai, ai, ai O cara botou uma foto de um emo Eles caíam fácil Igual o Patinho Eu caí que nem Patinho Cuca Essa foi muito boa Essa foi muito boa Manda um beijo pra minha tia Ela chama Tia Romba Tia Romba Opa Por quê? Por quê? É apelido? Manda um abraço pro meu amigo Bem-ga-dura Que é isso? Ei, cuca Você pode mandar um beijo pra minha priminha Ela é muito sua fã O nome dela é uma Maria Pinto Ela vai ficar muito feliz Um beijo pra é uma Maria Pinto Um beijo no seu coração Meu Deus, eu não acredito que eu caí nessa É uma Maria Pinto É uma Maria Pinto Mandar um salve pra minha prima É uma Maria Ela te ama muito Muito, muito fã seu, irmão Um abraço e um salve pra sua prima Elma Maria Beijo, Elma Elma Maria Elma Maria Que filho da... Como é que banho nesse desgraça? Manda um abraço pra agência de transportes Marcos Chu Passeios Chu Passeios Marcos Aí pra você ver Pra você ver Cai na do cara aqui agora Agora que eu entendi, velho Ai, meu Deus do céu Vou virar meme mais uma vez, ó Vou nem repetir, não Que eu já vi que eu dei mole Vamos lá O... Fernando Lovato Marcos Chu Passeios Boa Dia de clássico Sem torcida Mas com a família Limeto reunido aqui no Carianos Na loja de pesca Limetos Vara Já foi Hoje 3 a 0 Limetos Vara Limetos Vara Caiu, né? Caiu, caiu Você caiu, rapaz Paciência, né? Limetos Vara Na Globo Já foi Não tem o que fazer Mas é uma nova, né? Pessoal da Criativo Dá um abraço também aqui Ao Benjamim Arrola Que é... Benjamim Arrola não Benjamim Eu tô indo embora Muita coisa ainda Cara, agora que eu reparei Que aqui tá escrito Apuração, eleições, conselho tutelar Caramba Pra acontecer em São José da Lagem Olha a seriedade Meu, olha esse cara Ele com certeza é um pai de família Correto Ele é o Lineuzinho A gente sabe ir pro Jacinto Leite Aqui no Rego É... É o Jacinto, né? Cara, é santo, né rapaz Aqui também Tem no YouTube E tem ele aí Tem outro Ele tentando manter a seriedade Os jovens brincando Foi a nossa produção, rapaz Colocando aqui Foi no YouTube aí Que produção, hein? A produção Alô, Ronaldo Manda um abraço Pra minha tia A Deide Costa Alô, Deide Costa Bacão então, né? As clássicas são as melhores A Cão tá aqui É... O Vitor Moçada todinha O Glauco tá dizendo aqui Manda um abraço Pra meu primo Jacinto Leite Eu Jacinto Leite Tão simples e tão bom Ao mesmo tempo Ai, ai Me traz paz Ana Clara Renato Lessa Karina Sena Paula Nabussa Cai, né? Mano, eu só continuaria Fingiria que não aconteceu Dancei Agora eu dancei Acabo de perder A minha invencibilidade Com essas malditas pegadinhas De engraçadinhos O cara vai perder o emprego A família toda Estava em escola particular Vai ter que ir pra pública Graças a pessoas como você Como você se sente agora? Para que pueda ingressar Um elemento que... Tengo calor Tengo calor Ajuda Tengo calor Tengo calor Tengo miedo Ajuda Tengo calor Olá Como estás amigo? Que tal? Te cuento que estou com calor Eu também Este parece a minha frase De 1 a 10 Quanto me dás? Eu te dou por atrás En 4? Claro Que rico Ajuda Tengo calor Tengo calor Fila de 1 Tiburón Por favor Tengo calor Eu tenho calor Avance Avance Señor Señores Avance Com O Aicio Gan onlar gün maybe Avance Rabne i Diogo